O que tem de mulher bonita? Mas se o Nico tivesse zumbido a sério, ele casava aqui, né? Mas o tio Nico tem uma marca que ele acorda no Rio Grande do Sul e Santa Catarina há praticamente 30 anos. Ele é o patrão maior do Galpão Crioulo e a marca dele é acordar no Rio Grande dizendo o seguinte Bom dia, Brasil! Bom dia, Santa Catarina! Bom dia, Rio Grande do Sul! Bom dia, gaúchos e gaúchas! Bem alto! Bom dia, gaúchos e gaúchas! De toda a experiência! Um aplauso forte para o Timinho e para o Galpão Crioulo! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Música Música